Música 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 Então voltamos ai Agora no outro mato Escolhi aqui sobrevivência Vamos ver que funciona Música 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 Oh, velho, quase morri com essa. O que é isso aí? Essas vozes loucas aí mandando mensagens, ninguém merece. É o jogo gráfico aqui. Gostei aí desse gráfico. O jogo tá rodando de boa aqui no meu PC, sem lag, sem nada. Muita coisa foi os bichinhos pegarem. Próxima onda. O que seria essa onda? Defendar a base. Defendar a base. Teem-mate down. Carrier generator receivinho damage. Man, não é assim, hein? Fogar, hein? Sei lá, o que é o sinalizador que tá aqui? Ah, sim. Carrier generator receivinho damage. Secure that objective, man. Five dinosaurs remain. Two dinosaurs remain. Stick together. Doçada. 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 Fire, do, ao J! Primeiro, o que é o final do ca ator? Pega a energia Parece que aqui carrega as armas Tô querendo carregar a energia Passa um louco aqui correndo Eita O que é isso jovem? Olha a porta Caralho Proteja a base né Mas 5 dinos 4 dinos 3 dinos 3 dinos 3 dinos 4 dinos 4 dinos 5 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 dinos Photo Ret особенно 28 5 dinos 5 dinos 6 dinos 6 dinos 5 dinos Pris 5 dinos 6 dinos 8 dinos Eita! Sai de sair de sair de liso, cara! Opa, o objetivo foi completado e pediu para eu retornar a base, vamos ver, nem sei onde está a base. O carro agora, hein? Eita! É difícil de pilotar, hein? Nossa! Que doce, velho! Descer desse carro aqui, nossa, faz barulho demais! Ah, você está doido! Vamos correr então! Estou em posição, dog! Defend our base! Protect our base! Ah, bem... Aperto! 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 Ah, forte! Um, fico! Um, fico! Um, fico! Um, fico! Um, fico! O último dinossauro. Regrima, time. Eu estou morrendo. Então é isso aí pessoal, esse jogo aqui é... Ele é Orion Prelude, sei lá se fala desse jeito. Ele é gratuito no Steam. Jogando aí pela primeira vez, né? Apesar que é o básico, eu tenho que matar alguma coisa, então... Que isso, é o pau quebrando. Eu posso usar alguma ajuda aqui. Morreu de novo. E aí, vamos lá. Dinossauro remain. Três dinossauro remain. Três dinossauro remain. Três dinossauro remain. O último dinossauro! Nossa, o robô tem uma... que porra é essa? Meu Deus! Sai, sai, fuja louco! Não, desce dessa praga, dessa... Uma vizinha louca, velho! Sai vazado aqui, finalizar o vídeo aí, né? Quem tiver afim de jogar este jogo e também entender o que que se passa aqui... É que estranha o jogo, sei lá... É foda, jogar o jogo pela primeira vez sem saber do que se trata também, né? Nem tudo, nem todo jogo desse tipo aqui... A gente entende aí que é um Counter Strike da vida, né? Então é isso aí, vou finalizar aqui e até a próxima!